E a justiça interditou o funcionamento do centro de triagem da cadeia pública aqui da capital. É que conforme legislação, os presos deveriam dormir no máximo cinco noites na unidade. E alguns deles estavam lá há 60 dias. O centro localizado atrás da penitenciária da capital tem capacidade para abrigar 96 presos. Em um primeiro momento, foi determinado pelo júri o prazo de 20 dias para que os presos provisórios ficassem apenas cinco dias no local. Mas como alguns detentos estavam há 60 dias aguardando vagas no sistema prisional, foi decidido o fechamento do centro de triagem. O júri alegou que a unidade estava servindo como uma espécie de presídio, fugindo do objetivo que seria de passagem. A partir de agora, está proibida a entrada de qualquer novo detento. A superintendência dos serviços penitenciários, a SUSEP, pediu reconsideração da sentença. A superintendência dos serviços penitenciários, a SUSEP, pediu reconsideração da sentença. Legenda por Sônia Ruberti